Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês um jogo de acesso antecipado chamado Racing Max Pro, tá ligado? Ele tá lá na Play Store, mano, e o jogo é muito bonito e eu gostei muito da digibilidade. Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, que a nossa caranga hoje aí é mais é menos do que a caranga do RAM, beleza? Mano, nós estamos aqui no jogo, já juntei aqui 1650 conta aqui, já mexi no carro, já deu uma melhorada nele, ele tá todo nível 2 aqui, ó, motor, caixa de velocidade, turbo, nitro, peso. A jogabilidade é muito bacana, mas antes disso vamos entrar aqui na loja pra vocês verem como que funciona. Mano, aqui tem drift, aqui tem arrancada e aqui tem corridas, então é muito interessante. Vamos aqui em carros pra vocês verem e vamos aqui nos classe E, tá ligado? Temos aqui, ó, um RX-7 aqui, tá ligado? Temos aqui um outro RX-7 um pouco mais preparado, e aqui é outro RX-7 também, é, só tem RX-7, tá na promoção RX-7. Temos um ABM aqui também, ó, bem sinistrona, tá ligado? Se você colocar só de rua, vai aparecer carro só de rua, aí aparece carro só de rua, tá ligado? Ah, entendi, ó, 70 mil, meu Deus do céu, 60 mil aí, é um Civic SRX, subarão bonito também, ó, zica do Pantanal Matocrossense. Se você quiser os carros pra derrapar também, tem vários carros maneiros aqui, ó, contando eles o Viper, né, muito bonito também, ó, você tá doido? Mano, show, esses aqui são só os classe E, olha os classe A, mano, é só carangão monstro, mano, se liga só, ó, é só carangão monstro, nós estamos na qualidade mais violenta que tem no jogo, e assim, curti o jogo. Vamos entrar aqui pra você ver a história do jogo, mano, a história do game é mais da hora ainda, porque você tem chefões que você vai passando de chefões, se você não tiver dinheiro com chefões, você vai ganhando dinheiro. Esse aqui é o mapa, né, temos aqui a série de rua, temos aqui a carreira, né, e nós estamos aqui na City Classe E, mano. Ó, nós temos que enfrentar esse camarada aqui, ele, a gente não sabe que carro que ele tem, e é 2.300, difícil. Vamos tentar entrar com ele aqui, eu já ganhei desse camarada aqui já, ó, que eu sou vida louca, que eu sou Ken Brock, misturado com o Van Diesel e The Rock, e é isso aí, vamos lá. O cara ficou com tanto medo de eu correr com ele, mano, que o jogo até parou, tá ligado? É porque o jogo tá certo se antecipado, né, mano, então, vamos venhamos e convenhamos. Eu tenho 1.650 conto, mano, vou tentar melhorar aqui um tiquinho, que o povo tá falando que o cara é difícil, eu não tenho mais dinheiro, não vou pagar, beleza, eu vou tentar ir contra o cara, mano. Aqui, ó, é pra me ganhar dinheiro, só que eu não quero ganhar dinheiro não, mano, eu quero entrar pra dentro desse camarada aqui. Ó, eu e ele, por que que o carro dele tá tão na frente assim, produção? Tá algo de errado aí, hein, e nós estamos na terra, véi, sério isso? Ó a dirigibilidade, mano, não é aquela coisa, nossa, Forza Horizon, mas o jogo é gostoso, tá ligado, de se jogar. Você que não conhece nenhum tipo de... Ó o nitro, eu vou ganhar doce sem nitro, meu irmão, que eu sou vida louca. Se liga só, ó, ó, ó lá, ó, ó, porta na porta, respeita. Respeita que eu sou cabuloso, fi, respeita que eu sou pouca. Caramba, mano, vou ter que apertar o nitro, senão eu vou ganhar desse cara, não. Cadê o nitro? Bora. Caramba, mano, estamos na bota do cara. Vou entrar pra dentro, vou entrar pra dentro, foda-se. Aê, pô! Caramba, é difícil mesmo. Vou entrar pra dentro. Ah, mano, ele ganhou só porque o jogo... Ele ganhou, tá bom. Tá beleza, não, mais tarde. Eu não vou reiniciar não, que eu sou homem, perdi. Bem, eu sou um gênio, né? Ou o quê? Não entendi o que ele falou. Vamos ganhar dinheiro, que nós tomamos benga pro chefão. É aqui, ó, ganhar dinheiro. Eu vou em rua mesmo, porque é o carro que eu tenho em rua. Eu tenho que juntar dinheiro, mano, pra ter outros carros aí, senão ferrou. Vamos lá. Eita. Tenho que vencer o Axel. Bora. Às vezes, se eu tivesse usado o nitro, eu tinha ganhado aqui, cara. Pressão, o meu é ele que tá aqui na frente. Aí, não é não. Não é ele não. Tá perdendo. Ó, ó, ó. Ah, se liga, meu irmão. Sou vida louca. De novo, ó, ó, ó. Aí já ganhei, né, pai? Já ganhei que eu sou zica. Puxei, foi o freio de mão de ladinho. Toma ali mais uma grana. Dá pra comprar o quê que é essa grana? Dá pra melhorar mais o quê? Deu pra melhorar isso aqui. Acabou. Vou tentar botar o tubo aqui. Mano, eu vou contra o cara de novo. Sério. Não vou mais tarde. Vou contra ele de novo. Vou gastar minhas fichas nele. Bora. Vem pra dentro então, mano. Que agora você vai perder. Esse negócio dele começar nessa... Dessa... Lá frente aí, desse jeito aí. Não pode, mano. Não pode. Pô, o cara começa 42 metros na minha frente, velho. Que isso, produção? Tudo é pra eu perder, é? Então toma ali. Vou cadenciar aqui, ó. Cadenciar o nitro. Isso. Vou passar na melhor, hein. Vou passar na melhor. Toma o nitro então pra caralho dentro. Só pra você ficar esperto. Pega não, filho. Pega não, que eu sou cabuloso. Se eu usasse o nitro, você não ganhava não. Aí. 50 metros. Tá perdendo, filho. Eita, ele tá buscando. Ele tá buscando. Olha os metros que ele tá vindo. Toma ali, chefão. Vem, então. Vou jogar de ladinho, ó. Joga de ladinho. Vai. Faz coraçãozinho. Toma. Joga de... Eu tô sem nitro, mano. O cara tá com nitro. Tá 22 metros atrás de mim. E eu vou riscar. Aí. Ganhei, pô. Pronto. Ganhei de chefão mais rico do Pantanal aí, ó. Aí. Ganhei um nitro genérico ainda. Eu queria o original, pô. Toma ali que é de graça, Khaled. Foi pro vala. Muito bom, irmão. Continua assim. Demorou. Tamo junto. Esquenta a cabeça não que eu vou continuar. 2,700. Já dá pra melhorar um pouco mais o meu carangão, hein. Ó. E toma ali. E eu não tenho mais dinheiro, não. É isso aí, Microsoft. Eu sou pobre aqui nesse jogo, mano. O jogo aqui é difícil ganhar dinheiro. Agora é uma mina, mano. É uma mina. Vamos entrar pra dentro dela. Ó. Não. Vocês entenderam, gente. Não é do jeito que eu falei, não. Hã. Tá pra dentro na corrida. Vamo lá. Cola aí, então. Acho que tem tido sorte. Ah, é? Então vamos entrar aí, Jess. Cola aí comigo. Poucas ideias. Hã. Vai ver. Lá, ó. O carro da mina. Ó. Já curti a mina já, hein. Ela tá andando de buique, fi. Né? Qualquer mina não. É muscle car. É tipo a Lett do Van Diesel, tá ligado? Tipo a Lett do Veloz e Furiosa. Andando de muscle, fi. Aí sim, me respeita. Pera aí que eu vou buscar o C, minha filha. Não é porque você tá andando de muscle que eu vou deixar você ganhar, não. Ah, tô... Tô na Disney não, pai. Pera aí. Eita, pai. Eu usei o nitro aqui pra mim não coi que nada. Aí, ó. Vai fazer a curva errada lá. Ela vai fazer a curva errada que eu tô ligado. Que isso? Eu não vou pegar essa mina não, velho. Toma, pelo menos. Não, pô. Não deixa ela ir embora, não. Não deixa ela ir embora, não, mano. Caramba, mano. Não cheguei nem perto da mina, viado. Você tá doido? O buicão dela é sinistrão, tá? Sinistrão. É. Agora eu vi, mesmo. Agora eu vi que vai dar ruim. E agora? Venceu outros por sorte. Sim. Venceu os outros por sorte. Caramba, a mulher ainda é folgada. Fila de uma ronca e fuça essa menina. Aí, ó. Toma, mano. Eu vou ganhar dinheiro aqui, mano. Vou ficar bom. Vai ser... Vai ficar assim, não. Vou ir aqui naquele negócio de correr aqui, ó. Correr lero lero. Deixa eu ver essa série de rua aqui. O que que é? Corrida. Série de rua. 800 pau. Vamos ver. Vai ficando difícil? Eu vou ganhar mais dinheiro? Será? Vamos lá. Aí, ó. Vença, ô Mura. Vamos lá, filho. Meu RX-7 sem aerofólio. Tá feio pra dedéu, mano. Toma, ali. Ah, miatinha, rapaz. Passando em mim o Serol. Ô, louco. Vem em mim, então, miata. MX-5. Toma, olha. O Nitro ficando falando aí, sozinho. Mais um miatinha que tá na minha frente? Ô, louco. Só os miatas sinistrão, mano. Bora. O cara que eu tenho que ganhar tá com 70 metros de mim. Tá suave? Pelo menos eu acho. Ah, rapaz. Aí eu quero ver como é que é os drift nesse jogo, mano. Perdi pro cara, velho. Perdi pro cara. Próxima corrida. Bora pra próxima. Ozzy. Ó, esse cara aqui era roqueiro. Ozzy Osbourne. Bora. Eu tenho que ganhar desse camarada aqui, não é isso? Venço o Ozzy. O restante que se foda. Então vamos lá, então. Vamos ganhar desse cara. Nossa, essa cambagem negativa da BM aqui. Figa. Ô, louco. Mano, eu tô bocejando que eu acordei cedo, viu? Aí, ó. A cambagem, Jona. Toma, moleque. Já dei logo um totó pra ficar esperto já na rabiola. Nossa senhora. Tô ficando bom, hein? Tô ficando bom nessa parada de jogar de lado. Aí eu vou lá pro Forza e quero fazer a mesma coisa e vai dar ruim. Tá ligado? É, mano. O cara do Viper ali eu não ganhei nem a pau. Meu RG7 não tá dando conta, mano. Que dó. Eu ganhei. Vamos pra próxima corrida que eu quero juntar uma grana. Toma, ele na acelerada. Agora o cara tá de buique, mano. Tem um miatinho aqui agora. Vai tomar um X. E eu já vou com no Drift. Eita, segura. Quais que eu perdi, hein? Quais? Só que não, né? Essa aqui eu ganhei feio. Ganhei bonito. Deixa eu ver quanto que a gente já juntou nessa brincadeira. Só febre. Juntei 3,250. Não é nada, mano. Deixa o seu joinha aí, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ficar podendo de todo o conteúdo. O que vocês acharam de Max Race Pro? Curti, hein, mano, esse jogo. Curti. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Valeu!